Na Vila Arvoredo 2, então quais são os principais problemas? A infraestrutura, você disse. Você até me trouxe um pedido aqui sobre energia elétrica, né? É, pra falar com esses dois aí. Eles estão me tirando. Por que, hein? É que a gente se fala por telefone, eles são os técnicos que estão com o projeto de expansão nas mãos, né? Então, é muito blá-blá-blá demais e daí no fim, quer dizer, a gente tá trabalhando, mas a gente tá lá, assistindo o dia-a-dia do sofrimento. E esse, quanto tempo faz que eles pediram pra Coppel fazer a rede? A rede era pra estar instalada em 2007. Puxa? É, era pra estar instalada, isso tá até agora lá. Aí ficam dizendo que é meio ambiente. Só que, eu acho assim, o ser humano, ele não destrói tanto o meio ambiente quanto, né? A poluição do meio ambiente vem da onde? Não é só da comunidade. Eu acho que a comunidade pode conviver muito bem com o meio ambiente. Basta a gente educá-la pra conviver ali com a natureza. Então, eu acho que a rede de luz não vai destruir lá o meio ambiente. Então, você lá, então, deve estar tendo problema de esgoto, lixo, correio, tudo? Não, a falta de correio, sim. Sobre a limpeza, tá bom. A Secretaria do Meio Ambiente Aroucária, ela passa uma vez por mês com o caminhão, junta todos os entulhos e os lixos é colocado em caçamba comunitária. Uma vez por mês? Não, aí o lixo, a coleta de lixo é normal, duas vezes por semana. E a coleta dos entulhos é uma vez por mês. Tá. E tem uma assessoria do meio ambiente da área sul da Sanepar. Uhum. Lá, esse, mas tudo eu que levei, sabe? Tudo o que levei. Tudo assim, a gente tem uma participação no fórum da água, então a gente tem um trabalho com a Sanepar, aqui com a equipe do portão, né, chefiada por dona Márcia e dona Arlete Rosa. Então, quanto ao meio ambiente, a gente tá bem organizado. O que falta é a luz. A luz tá dando um problema só isso. E o correio? E o correio tem esse problema também, que não chega lá. Pois é, que coisa estranha, né? Porque eu ainda, na semana passada, tive esse problema lá na Vila Zumbi, também acontecendo lá. Aí eles alegam que não tem nome de rua. Como é que o correio poderia? Lá existe, deve ter número, alguma identificação das ruas, das casas? Não, exatamente. Por isso que, assim, trabalhando lá mesmo, sem entender muito de organização comunitária, eu percebi, assim, que aquela comunidade tinha que ter um CNPJ, tinha que ter um estatuto, tinha que ter uma forma de organizar aquele povo, pra que eles recebessem toda essa qualidade de vida, né? Porque do jeito que está lá, não tem nome na rua. As casas têm número, mas a rua não tem nome e não tem século. É uma ocupação, era uma chacra que se tornou uma Vila, de 324 famílias. São quantas pessoas que moram lá? Mais de mil? Isso. Em 2006, quando eu organizei a associação de morador, tinha 864 pessoas. E era 266 famílias. Hoje a gente está em 324 famílias. E escola, creche, posto de saúde, tranquilo lá? O posto de saúde é a 2 quilômetros dessa comunidade. A escola também, aonde pega o leite das crianças também. E daí, com o nosso trabalho comunitário, a gente conseguiu trazer o leite pra mais próximo dessa comunidade. E o plano diretor da gestão passada construiu um colégio próximo dessa comunidade. Mas creche está precisando de mais. São quantas crianças sem creche lá? Ah, eu já perdi as contas da fila, porque a fila está grande. Mais ou menos assim. Tem ideia do número de crianças? A nossa comunidade tem 700 crianças. A nossa. E daí, no entorno dela, já tem 3 ocupações. Puxa. Então, imagina o problemão que eu estou lá. No município de Araucária, que é um município rico, né? No Mareque, da Petrobras e no fundo da Barraca. Você já tentou através dos fundos sociais da Petrobras? Sim. O problema é a burocracia, que a empresa, pra ela fazer um projeto lá, ela precisa de um projeto da Associação de Moradores. E pra montar esse projeto, eu preciso de pessoas voluntárias, arquitetos, engenheiros. Porque tem que juntar célebres pensantes pra montar o projeto, encaminhar pra Petrobras, pra daí vir o dinheiro pra fazer o trabalho. Eu faço parte do comitê gestor comunitário, mas eu sozinha não tenho como montar o projeto. É, mas nós estamos aí pra ajudar, né? Pois é, por isso que eu vim aqui. A senhora aceita que eu faça um blog, Arvoredo 2, lá da... Sim, é importante, porque alguém tem que ver aquela comunidade, né? E do jeito que está lá escondidinha, ninguém fala nada, ninguém se expõe. Porque, assim, eu converso com os moradores, têm vergonha de dizer que moram no Arvoredo. Eu falei, mas enquanto você tiver vergonha de falar que moram no Arvoredo, o Arvoredo vai continuar feio, né? Porque, às vezes, o que está excedendo pra você é o que falta lá. Então, acho que é a comunicação que está fazendo falta no nosso barco pra eles se desenvolverem. E pra falar com a senhora, qual o nome completo e o telefone? Ah, é, Laureni Vicente, meu telefone é 91879085. Não tem telefone fixo porque não tem poste. Tá bom. E a violência lá, como é que está? Olha, até que, depois que nós começamos a fazer esse trabalho comunitário, que antes se confundiu muito com politicagem, partidária, e depois eles viram que o trabalho nosso era um trabalho de, né, comunitário mesmo, é um ajudando o outro naquilo. Melhorou, não tem assim... Quer dizer que o engenheiro, o técnico, que quiser dar um pulo lá pra ajudar a senhora, não vai correr grandes riscos, né? Não, pode entrar em contato comigo, eu reúno a comunidade, nós temos uma acessibilidade na comunidade, todos participam da reunião, que foi isso, essa pra mim está sendo a maior conquista, é conseguir colocar a comunidade em um barracão improvisado pra fazer reunião, pra receber os visitantes, pra conversar, trocar ideia. Meus parabéns pelo trabalho que a senhora realiza, viu? É impressionante. É. Meu marido não aguenta mais essa minha voluntariedade. É, mas isso um dia, a senhora vai ser recompensada, com certeza. Valeu, dona Lorena. Tá.